Depois de um tempinho de sumiço aí, onde talvez você tenha ido no canal e não achou vídeo novo por um tempo, não viu vídeo sobre o Top de Smite, não viu E-Tetra, a gente volta com mudanças a caminho aos 45 do segundo tempo, pra falar sobre um dos maiores pets até aqui, talvez o maior, eu acho, do League of Legends no ano de 2022. Faz a transição na sua cabeça. E aí pessoal, aqui é o Diogo, e no vídeo de hoje a gente vai falar um pouco sobre as mudanças que estão planejadas e discutir um pouco do que tá acontecendo no LoL, fazer meio que um recap. E esse recap você deve a não ter tido muito vídeo recente, na última semana. Uma semana muito difícil, foi uma semana de triplo combo podcast, quem não assistiu a gente teve Sadak, Gravitar e Tokers, tive que gravar uma peca de coisas pra Riot também, porque agora, pra quem não sabe, eu estou na B4, e a B4 vai estrear semana que vem no Wild Tour, o campeonato de League of Legends Wild Rift, contra a equipe da TSM. Então, foi uma semana extremamente complicada pra mim, muito, muito complicada. Tanto que eu tô cansado até agora, tô gravando isso aqui no domingo, tá? Independente disso, eu continuo acompanhando o LoLzinho e tô vendo as bizarrices que tão rolando. E já tá planejado aí um pet, 12.4, provavelmente pra semana que vem, onde a gente vai ter mudanças drásticas no jogo, que a gente vai discutir no vídeo de hoje. Quando eu discuto as mudanças, eu discuto também a situação atual do jogo, então é bom que dá um recapzinho do que tá rolando, inclusive a gente vai falar da estratégia do Smite Top, e a minha visão nisso. Mas vamos começar com algo um pouco mais amplo, que são os buffs e nerfs. E tem o bagulho da Zeri também que a gente fala depois. Sobre buffs, eu vou falar primeiro na real, sendo sincero, eu acho que eu vou na estratégia do Smite primeiro, porque vai dar mais trabalho pra falar isso aqui. Então a gente vai comer a bordinha do pão de misto quente, né? Sabe, do pão de forma, primeiro. É o seguinte, pessoal, é sobre estratégia de TP Smite no top. Eu acho que a primeira coisa, pra quem não entendeu ainda por que isso funciona, é entender que o League of Legends, ele não tem um jeito certo ou um jeito errado de jogar. Ele tem o jeito que dá certo. Tipo, ficou meio estranho isso, mas vou melhorar. Não tem o jeito certo ou o jeito errado, ele tem o jeito que faz você ganhar. Então, é muito estranho você parar pra pensar que o seu suporte vai em nível 1, sair da lane dele, atrapalhar o outro jungler, e vai voltar pouco pra lane dele, deixando o outro cara livre no topside, lá no top lane sozinho. Mas isso, de fato, é muito otimizado por diversas razões. Primeiro que a torre do top é mais difícil de levar cedo. Segundo que, independente da barricada, o efeito que o cara coloca no mapa, principalmente no elo mais alto, é muito forte. E que a maioria dos campeões que fazem isso, Bardo, Karma, Lulu, Janna, que é a principal, né? São campeões que tem no seu kit, nas habilidades básicas, o suficiente pra fazer efeito no jogo, mesmo sem muitos itens. Então, é algo bem diferente, é algo bem inusitado, mas que, assim, eu conversei com diversos coachs que estão atuando atualmente, a maioria dos coachs acha que essa é uma estratégia que, assim que é otimizada, ela é muito mais forte do que parece. Porque, por exemplo, tem vários detalhes na questão de smite top que fazem o gameplay aumentar e melhorar. Primeiro que, a partir do momento que você tem alguém com smite top no seu jogo, o resto do mapa tem que mudar como se comporta. Por exemplo, o top lane que tá contra o smite top, ele tem coisas que ele pode fazer pra amenizar isso. Ele tem manipulações de wave, ele tem jeito de bater barricada, ele tem piques específicos, ele tem itens específicos que ele pode fazer pra amenizar o efeito do segundo suporte no mapa. E outros campeões, como o Kayle, por exemplo, adoram o fato de ter dois suportes no jogo. Porque ela consegue matar dois alvos bem fácil, além de pegar experiência e gol de free na lane. Além, é claro, das pequenas otimizações, como o invente nível 1, que é algo que o suporte de smite pode fazer, então uma ward pode te ajudar, ou o top star lá nível 1. O reloginho, que faz uma play aos 10, 12 minutos, que é super impactante. Então, a estratégia ainda tem muito pra se otimizar. E a tendência é que se a Riot não mexesse no smite top, a gente ia cada vez mais ver smite top no competitivo. A melhor resposta pro smite top, que eu vi até agora, olhando assim por alto, é você pegar um champion de hiperskilling top, tipo uma Irelia, a Kali, a Kali nem tanto, Kayle, esses picks que super escalam, que vão ficar free na lane do top, ou o meta que tá surgindo na Coreia nos últimos dois dias, que é o meta de quebra cascos, que é o item, esse item aqui, é Hole Breaker. Vocês vão ver muito mais NAR, principalmente, acho que o NAR é o campeão que mais usa, mas a gente tá tendo um meta de rush de Hole Breaker, o meta de rush de quebra cascos. O quebra cascos não é mítico, então a maioria das pessoas tá fazendo pelo que ele traz em relação a levar a torre, e pelo que ele traz em relação a esse meta. Então, tipo, já tá rolando, o pessoal já tá entendendo, né, o quanto que esse item é forte nesse meta, e não é só pelo meta, pelo item também, o item é bem eficiente, ele chega a ser quase 200% eficiente quando não tem aliados próximos. Então, vocês vão ver muito mais esse item em resposta a esse meta, mas, em geral, também respostam as mudanças de lutadores. Então, o pessoal tá falando aí, o robô já fez ontem, sim, mas isso aqui já tá virando uma febre na Coreia fazer o quebra cascos. Especificamente contra o meta de smart top é legal, mas em geral é bom também. Urgote, Nar, todos esses campeões que podem fazer Iolaoi, campeões que podem fazer esse item, estão aproveitando. Mas até outros campeões nada ortodoxos, ortodoxos, por exemplo, Gravestop de quebra cascos. Tá rolando, tá? Tá rolando o Gravestop. Inclusive, só vou fazer o chute aqui, ó, Graves Pro Build. Só pra vocês verem que... Nossa, Joke, você tá viajando. Não, cara, quando a coisa vem, a coisa vem. Eu não sei se tem, mas eu vou achar aqui. Top. Olha lá, olha lá, olha lá. Olha o quebra cascos aparecendo. Olha o rush quebra cascos do Gravestop. Você vendo que é coisa recente mesmo. Nem todo mundo pegou, ó. Mas o pessoal nos últimos dois dias entendeu. Então, essa é parte do que eu faço aqui no canal, que é trazer informação recente, né? Coisa fina, coisa de agora. Pra vocês testarem também. Então, assim... Isso que eu comentei é pra você entender a situação. Smite Top é forte? Fortíssimo. O que faz o Smite Top ser forte? O fato do mapa permitir isso. Então, assim... Sendo sincero, a interação que faz o Smite Top funcionar é a interação do Gume do Ladrão Arcano e dos itens de suporte, mas especificamente do Gume do Ladrão Arcano, com... o Smite. Porque, assim... Não existe nenhuma restrição entre os dois. A única restrição que existe, a limitação, é que você só pode ter um item da selva ou um item de suporte. Entendeu? Você só pode fazer um dos dois. Como assim, Joko? Se você tiver... o item de suporte, o... o itemzinho vermelhinho ou azul, você não pode fazer um item... o item da jungle, quer dizer, o vermelhinho ou azul, você não pode fazer um item de suporte. Essa é a limitação. Mas não tem nenhuma limitação pra você ter o golpear, que é o Smite, e o item de suporte. Não existe nenhuma limitação entre esses dois, atualmente. Então, o que acontece? O Gume do Ladrão Arcano, gente, falando em eficiência de ouro, ele é o item mais eficiente do jogo quando transformado. E, mesmo não transformado, ele está entre os itens mais eficientes do jogo em custo-benefício. Então, esse item é outra coisa que permite todos esses suportes top poderem jogar sem recurso. porque é um item que ele, incrivelmente, além de ser um item bom em status, ele tem mais 2 de gold por 10 segundos. Que melhora depois, né? Que vai aumentando, vira mais 3 de gold por 10 segundos. E, no final, continua mais 3 de gold por 10 segundos, melhora os status. Então, assim, esse item é super eficiente e é uma das outras razões ele não ter limitação e ele ser tão eficiente em ouro e de entregar ouro pra esse meta funcionar. Como que a Riot quer ajustar isso? Agora, é, e falta falar isso. Isso é bom pro jogo? Sim e não. Por que que é bom pro jogo ter esse tipo de meta maluco de smite top e tal, blá, blá, blá? É bom porque você gera diversidade no game. Isso faz outros campeões aparecerem, estratégias novas. E sempre é legal você ter as pessoas buscando a nova estratégia. mesmo que não vai ter a estratégia nova, né? Mesmo que não vai existir num meta, você busca por ela e quem sabe você vai achar. Tem diversas estratégias que foram encontradas muito depois, itens fortíssimos que foram encontrados muito depois, builds que foram encontradas muito depois. Tipo, as pessoas só não realmente entendiam, não achavam a build. Então, os jogadores buscarem essa coisa, a criatividade, a inovação, é algo muito importante. É algo que o jogo tem que ter. Mas é ruim porque tira o jogo dos trilhos que a Redskick colocar, o que é especialmente difícil para novos jogadores e quem quer subir, entre aspas. Porque, por exemplo, você está começando a jogar o LoL. É muito mais fácil chegar para o cara e falar, ó, o top fica top, o jungle fica jungle, o mid fica mid e o bot fica bot. O suporte fica suporte também. A D e o suporte. Agora, mas é, mas tem a estratégia que o smite que é do jungle vai para o top, que pega um item de suporte que fica top, mas romê. Está vendo como é que é difícil de explicar para um novo jogador? Por isso que a Riot não gosta desse tipo de coisa. Porque o jogo fica extremamente zoneado. É bom, entre aspas, para o mais alto nível de jogo porque dá uma diversificada. Mas é muito difícil de introduzir novos jogadores e sim, o LoL introduz novos jogadores o tempo todo. Que estão aprendendo o jogo com essa maluquice. Então a Riot tenta colocar o jogo nos trilhos para que a gente tenha uma facilidade para os novos jogadores e também ter querendo ou não um jogo mais estável no competitivo. Demora bastante tempo para o pessoal ajustar essas novas estratégias. A gente viu isso ultimamente no competitivo com o lane swap. Que é algo que foi completamente destruído praticamente. Então vamos lá. Qual é o ajuste que a Riot quer fazer para matar isso? Penalidade de farmar minions do item suporte solo. Que é isso aqui. É o que eu estava mostrando. se você tiver algum do ladrão arcano e estiver sozinho na lane antigamente você tomava a penalidade depois de 4 minions por minuto. Agora é 2 por minuto até os 5 minutos 4 por minuto depois do resto do jogo. O que isso significa? A penalidade está escrita aqui. A passiva do item de suporte ele te dá uma carga a cada 10 segundos até 3 cargas. recebe gold menor por minions excessivos. Então está escrito aqui acho que nem vai estar escrito aqui mas resumindo farmar mais que 20 minions por 5 minutos reduz o gold dos minions de 50 a 80 baseado no seu CS. O que isso significa? Se você farmar antigamente se você farmasse 4 minions por minuto que é o que estava escrito aqui ele falou 20 CS por 5 minutos se é 20 CS por 5 minutos são 4 minions por minuto você podia farmar até 4 minions sem perder o gold que nem ele está colocando aqui dos outros minions que você fosse farmar então você podia farmar até 4. Agora você pode farmar 2 minions por minuto então eles reduziram pela metade até os 5 minutos de jogo e aí depois 4 minutos por restante do jogo o que isso significa? Que o suporte que tiver top ou sozinho com o item de suporte ele vai ser muito mais penalizado por farmar early isso aqui não muda tanto a situação muda um pouco a situação mas não muda muito porque a maioria desses suportes apesar de óbvio é relevante eles não param um tanto para farmar no começo do jogo o que o suporte precisa nessa estratégia de smite top é mais nível é nível 3 é isso que ele precisa depois ele está solto no mapa na maioria das vezes as bounties de cs ou seja as recompensas de minion agora ajustam baseado nos itens de cada time então perceba a malícia da frase ajustam não dependem uma coisa que eu não falei e que complementa essa estratégia também é que como esse suporte top não está farmando e o outro top laner está farmando o tempo todo ele vai estar gerando recompensa para o outro time a grande questão é não tem como você medir o disrupt que ele dá por exemplo em atrapalhar o time adversário fechar jogadas do time adversário em gold porque o que o suporte faz top né zaralhando o jogo é difícil de medir em gold as vezes o que ele faz é deixar o cara tempo atrás por exemplo tirar ele do mapa então meio que o o suporte ele entregava ainda para o time dele suporte top de smite recompensa de ouro porque ele ficava atrás em cs e vai continuar acontecendo isso jogo vai mas agora vai ainda existe presta atenção ainda existe a recompensa por você não farmar só que ela é ajustada baseada no número de itens de cada time então não adianta só ter o cs agora tem um ajuste de item para impedir que aconteça esse tipo de coisa agora a recompensa de objetivo em gold é diminuída pela metade quando você tiver dois ou mais itens de suporte no time isso aqui é muito inteligente muito inteligente porque praticamente você não vai ter dois itens ou mais suporte no time em nenhuma situação normal eu acho que essa é a única situação que eu consigo pensar que você vai ter dois itens de suporte é com smite top natural tem umas situações mais atípicas mas tipo das normais essa é a única situação a única 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 então das mudanças essa aqui é a mais inteligente e o tempo que a bounty segura no objetivo foi de 15 segundos para 5 essa aqui não tem tanto a ver com especificamente o item de suporte solo tem a ver sim mas é boa até para o jogo o que significa esse linger que ele está falando aqui a recompensa ficar vamos supor que você está mas tem a ver também vamos supor que você está atrás em ouro e luta uma luta e na hora que você ganha essa luta você ganhou o gold que vai diminuir a sua recompensa porque a diferença de gold vai diminuir você tem 15 segundos depois de ter igualado seu gold para coletar a recompensa de dragão barão torre que ainda conta como se você estivesse atrás antes da luta eu não sei se você entendeu então eu vou repetir vamos supor que o meu time está lutando com o seu que está me ouvindo aí eu tenho menos gold que o seu time eu dei 5-0 no seu time peguei gold de todo mundo peguei um tanto de shutdown e tal tanto de abate ali um tanto de neutralizado e fiquei com o gold melhorzinho aí a recompensa que é aquela bounty que é a torrezinha amarelinha ela deveria sumir porque agora eu peguei gold das kills então a recompensa só some 15 segundos depois que a fight termina então você tem 15 segundos para levar uma torre e ainda conseguir a recompensa mesmo que com o gold dos abates neutralizados você esteja no mesmo gold isso continua só que agora são 5 segundos isso impede por exemplo um time que ganhar uma fight mid levar T1 T2 e pegar a recompensa das duas o que acontecia tá jinx da vida só levava tudo então beleza isso aqui tipo faz sentido faz bastante sentido acho que não tem ninguém tirando quem tava jogando de smite top que vai ficar triste com isso aqui de novo as estratégias de smite top existem e aparecem porque é da natureza do jogo existirem e aparecerem novas estratégias os jogadores abusam depois a verdade vai ajusta é do jogo é gato e rato não vejo nada de errado nisso aqui acho super legal enquanto durou agora vamos para os nerfs de campeão Zeri eu vou falar bem pouco da Zeri porque ela merece um vídeo só para ela sobre o que aconteceu mas resumindo a Zeri atualmente ela é o campeão com maior taxa de vitória na posição de ADC bot inferior e na posição do meio ela é 53% e aí o champion saiu há duas semanas três semanas por que isso acontece porque existe uma build para ela que faz ela ser ao mesmo tempo tanque móvel uma build que tem componentes interessantes baratos que ela pode comprar separado e o champion é extremamente forte descobriram recentemente que o pau é inclusive é uma coisa muito boa na Zeri meio roubada foi tipo um ajuste recente que as pessoas descobriram que upar o que talvez não fosse a melhor opção na verdade você pode upar o que mas você upa o é depois e não o w aqui está meio bugado isso aqui está errado ok que 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 engraçado isso aqui está bugado porque ela começa com um ponto do q isso aqui está bugado ela não tem opção ela é igual aos outros champions que começam com um ponto do q tipo o bagulho do azir do yoda isso aqui está estranho mas enfim é q é w não é w depois o pessoal estava pegando w depois o e com certeza é muito melhor reduz o condão e a build continua a mesma independente do q não é a estão roubado o bagulho da runa com a ult mas continua bom e assim gente se você jogou esse champion sendo sincero esse champion nos últimos contra que eu sou horrível de Zeri mas se você jogou contra o ritmo fatal e esses iris aqui você entendeu o que acontece o champion só começa a te bazooka até a morte eu não tenho opinião eu não tenho opção de trocar com ela para mim uma das maiores aberrações que aconteceu nos últimos tempos de lançamento de champion então ela está sendo nerfada em tudo muito divertido esse champion menos jogar contra então o tiro dela se você der botão direito ou seja o raiozinho sem carregar era de 15 a 40 de dano mais 4% de AP agora é 10 a 25 então perdeu 5 de dano base até 15 de dano base e scaling o dano não carregado quando você está com menos hp o multiplicativo aumentou ou seja ela vai causar mais dano em você clicando no botão direito quando você está low o slow que o botão direito dela dava sim o ataque dela causava um botão direito causava slow mas é porque é como se fosse o que dela então foi de 1.5 para 1 segundo a lentidão que ela causava ainda tinha essa o quanto dava de slow era de 20 a 40% agora é 14 a 50 o dano do Q foi de 10 a 30 9 a 25 o dano do Q base agora pode que ele está para compensar e o excesso de attack speed para a conversão de AD do Q dela foi de 50 para 60 o que leva uma eficiência de 70% a 84% essa eficiência aqui para quem não entendeu essa parte significa que você fazer attack speed nela antes era 30% eficiente em AD agora é 84% então a conversão aumentou em 10% mas a eficiência em gol de ouro foi de 70% para 84% qual que é a tentativa aqui tentativa novamente de tirar ela da build roubada que é uma build que não é tradicional de ADC que é essa que a gente está mostrando que é de força da trindade e Hunan mais Tiamat mais Tiamat não vida titânica porque é uma build que não depende tanto de attack speed você pega attack speed nos dois aqui mas não é a mesma coisa do que attack speed crítica ou normal vai mudar? não vai continuar sendo a mesma coisa a mesma build inclusive ela vai ficar um pouco mais fraca sim mas continua sendo provavelmente o melhor champion o Q dela continua sendo só lendo isso aqui eu já sei que ela continua sendo o melhor champion independente de ler o resto mas vamos ler cooldown do W dela de 10 para 13 e 9 é a última skill que você upa então eles estão querendo ou não te punindo mais por isso que é o que eu te falei é Q e W o cooldown do E dela 23 a 17 23 a 19 isso aqui só reforça o fato que você quer upa o E segundo esses dois segundos são relevantes a redução de cooldown por campeão acertado com atacabilidade foi de 1.5 para 1 então você vai ter muito menos dashes isso aí tipo 100% você vai ter muito menos dashes mas ainda assim o champion continua muito muito forte independente disso aqui e para fechar a attack speed do R dela foi de 30 a 40 para 30% antes escalava rapaziada quem deixou isso aqui open em competitivo normalmente perdeu e ela vai continuar sendo jogada mesmo com nerfs em literalmente as 4 habilidades e champion continua forte continua muito forte a diferença é que agora ela não vai ser pico urban então tem que falar o champion realmente é um absurdo eu cheguei a essa conclusão que era o champion mais forte do jogo uns 2, 3 dias depois ela estava até bugada o R dela estava bugado com o Ronan mas eu cheguei a essa conclusão aqui na live porque não sabe esse vídeo é gravado durante a live eu cheguei e falei gente esse é o champion mais forte do jogo 2 dias depois ela sair então quem acompanha o canal sempre pega informação pelo menos as vezes eu erro da Diana eu falei que ela não ia ficar tão incrível mas a maioria das vezes dá pra sentir quando o bagulho é muito roubado o mundo tomando um nerf de 4.2 de AD pra 3.5 e o R dele de 110, 190 pra 110 em todos os ranks eu realmente não entendo porque eles estão nervando o mundo o mundo ele é um campeão forte sim mas não faz nenhum sentido eu não sei se a taxa de vitória dele está por alguma razão muito alta eu acho que não porque geralmente quando um campeão tem uma taxa de vitória muito atípica eu olho e falo pô isso aqui está 51% gente eu não consigo achar onde isso é problemático eu consigo entender sim que o mundo ele tem jogos onde ele vai monopolizar o game porque tem muito apelo ao outro lado pra quem não sabe só por trazendo a informação o mundo ele vai geralmente buildar conforme vocês estão vendo aqui mas tem um adendo nisso que se o time adversário tiver mais dano mágico na composição o fato de ele poder fazer um semblante espiritual segundo item ou se ele tiver condenado mágico na lane dele é muito benéfico porque a segunda parte do semblante espiritual aumenta a eficácia de todas as curas nele em 25% e ele se cura em praticamente tudo que ele faz então ele se cura no Q se ele acertar o alvo ou matar ele se cura no W ele se cura na passiva ele se cura no R então tipo é muito melhor quando ele está contra composições de dano mágico muito melhor muito melhor muito melhor o Visage ele encaixa bastante como segundo item mas assim isso o mundo sempre foi assim não vejo nenhum justificativo para o nerf vai continuar forte só que é nerfado a Kiana a passiva dela de 55% para 40% para quem não sabe a passiva da Kiana é o privilégio real ataques básicos e habilidades dão de 15% a 83% opa ed 15% a 83% baseado no level dela mais 55% do bônus AD mais 30% do AP dela como dano adicional físico nos inimigos afetados só pode ocorrer uma vez em cada alvo por um tempo a diferença aqui é tipo a passiva do Javan sim só que funciona para habilidades também e a Kiana tinha o bagulho dela poder trocar o elemento ainda tem né e poder resetar isso é aquela marquinha que ia rodando no cara então se você trocava o elemento você podia dar de novo gente isso aqui é tipo ridiculamente ruim é tipo um um nerf que não muda absolutamente nada isso aqui isso aqui não muda nada gente isso aqui é é pra morrer de rir é 15% de bônus AD na passiva dela sendo que ela te dá overkill de qualquer forma justamente no scaling do champion ainda não faz nenhum sentido a Kiana continua muito forte o Veigar é um caso a parte é um caso complicado porque ele recebeu diversos buffs inclusive um E-Tetra que não saiu tinha o Veigar na capa eu tenho ainda a capa dele e o que acontece com o Veigar pra vocês entenderem o drama o drama do Veigar existem algumas builds de Veigar que estão ficando populares que não estão fazendo uma build de mago normal estão fazendo o mago meio termo que é tipo Glace Eterno e a Ambulhita de Zonas por que que isso é muito bom? porque faz o Veigar ficar meio tanque ele ganha HP aqui e armadura aqui então além de óbvio de poder usar o Glace Eterno pra setar o combo dele com o W caindo do céu e o E pro cara morrer então essa build ela tá ficando muito popular e é muito boa porque é difícil de matar o Veigar ele vai de predador pra te fechar ainda é uma build de Veigar meio utility muito forte muito forte mesmo muito 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 forte e de onde que o Veigar tiraria o AP dele pra te matar do farm usando o que? do farm barra acertar as pessoas porque eles melhoraram isso no Veigar eles aumentaram o quanto que ele ganha e competitivamente aí tá aparecendo umas aberrações por exemplo a build já meio antiga apareceu ele no LCK do Veigar essa mesma ideia de fazer Glace Eterno Zonas mas ele mete uma coraça do defunto porque anatema itens mais como eu vou dizer mais tanque mais utility e aproveita o dano base dele poder farmar e ficar tanque então o Veigar tá muito forte eles tiraram dois de armadura aumentaram um pouco o scaling de armor dele e aumentaram o cooldown do E em dois segundos no early rapaziada isso aqui não muda absolutamente nada do Veigar primeiro que o E é a segunda habilidade que ele upa segundo que isso não muda o fato dele poder fazer a mesma build e a mesma situação então esse aqui é mais até agora os três nerfs o da Zery é justo mas o champion vai continuar forte o do mundo é ridículo não faz nenhum sentido o cara tá bêbado a da Kiana também não faz nenhum sentido e esse do Veigar também não faz nenhum sentido tipo o pessoal tá louco o blitz perdeu um de HP regen isso aqui é assim um ultraje eu entendo que o blitz atualmente é o suporte com maior taxa de vitória do jogo se você clicar aqui em win rate em suporte você vai ver que o blitz é a maior vitória do jogo mas sejamos sinceros esse nerf não existe isso aqui é uma piada isso aqui inclusive uma pessoa é paga pra fazer isso aqui com todo o respeito ao trabalho da pessoa e a pessoa mas isso aqui você tá de sacanagem porque assim isso nem é nerf é um de HP regen vamos blitz blitz não troca na lane ele puxa você e te dá win vou nerfar pra fingir que tá tirando alguma força e pra quem tá começando o jogo isso aqui é enganoso né enfim Nunu e o Willamp é a mesma coisa o Nunu e o Willamp estão com a taxa de vitória altíssima faz alguns pads não acho que o champion precisa de nerf mas eles tiraram o quanto você cura do campeão de 80% pra 60% era bastante cura continua sendo bastante cura mas é só por taxa de vitória ah Diogo que tem mais taxa de vitória é o melhor champion não necessariamente não é assim que o jogo funciona antigamente tava Nunu e o Willamp agora eu vi o Nunu e o Willamp aqui tava na primeira versão disso aqui não necessariamente o champion que tem mais taxa de vitória é o melhor champion depende depende porque por exemplo a taxa de vitória pode estar alta mas pode ter pouca gente jogando o exemplo mais clássico é o do Aurelion Sol ó se você clicar em mid o Aurelion Sol sempre tá lá em cima em taxa de vitória mas tem 0.8 pessoas que jogam com ele ou seja só os mono mesmo é só os mono que joga de Aurelion agora por exemplo a senhorita Ari tem 52% de taxa de vitória e 17% de pick ora ora isso é OP porque todo mundo joga praticamente 20% dos jogos arredondando pra cima um pouquinho tem uma área e um quinto dos jogos tem uma área e ela tem 52% de taxa de vitória infelizmente pro Aurelion Sol ele não dança K-pop então né não vou nem olhar pra esse Gary Bid aqui finge que ele não existe o Gary Bid não existe ele não pode te machucar o Gary Bid da massa então Nerfou o Nunu mas não mudou muita coisa é a vida o mestre investigar mais mudanças nesse patch o mestre ficou bem forte com a deficiência com a razão da morte mas é a vida e agora vamos pros buffs Aatrox ou Aatrox para os mais íntimos dano do sweet spot do da do famoso da pontinha o dano aumentado de 50% pra quem não sabe então 10% de aumento desse dano pra quem não sabe o dano maior dos Qs do Aatrox são no primeiro Q na pontinha no segundo Q naquela meia lua e no terceiro Q no porradão na frente dele então aumentar 10% do dano dele legal eles estão querendo colocar o Aatrox no meta pouco a pouco e ainda não encontraram a forma então eles estão buffando cuidadosamente até uma hora que vai rolar eu gosto desse tipo de buff porque ele é um tipo de buff que não é só aumentar dano do champion ele é aumentar dano do champion em algo que recompensa o jogador por acertar alguma coisa então se você acertar bonitinho o Qzinho você vai ganhar dano não é só tipo mais 10 de AD ou mais 20 de dano que é mais fácil mas é isso tipo é uma boa mudança mudanças assim pouco a pouco vão trazer o champion de volta pro meta acho que ainda não é o suficiente tem gente que tá jogando né mas e lá a attack speed base dela aumentou pra 0.125 de 0.531 legal legal o dano máximo de vida máxima do W dela foi de 2% de AD 4% de AD isso aqui é bem bom já no começo do jogo isso aqui já ajuda a farmar porque a attack speed dando o máximo no W ela usa o W pra farmar e em geral isso aqui vai ser bom pra ela no scaling também porque ela faz itens AD na build dela bem interessante buff na Eloy mas nada tipo fora do contexto não a Mumu a diminuição de dano do AD ele foi de 2 a 10 pra 5 a 13 continua valendo o que tava escrito lá que ele não diminui ele diminui tomou um nerf gigante que diminuiu o quanto que ele reduz de dano em até 50% do dano então eles aumentaram praticamente no dobro no começo do jogo e um pouquinho menos depois da redução de dano do AD legal mas nada só melhoraram o que eles mataram eles mataram o champion pet passado Ash velocidade do R dela foi de 1600 pra 1500 mais 200 por segundo máximo de 2 e 100 isso é velocidade gente tá quer dizer que a flash longhand vai ser muito rápida no longhand que longhand de terça Lucian um curso de mano do que? 50, 90, 48, 80 tá de sacanagem o negócio da flecha é bom mas que vai atrapalhar quem já era bom na flecha da Ash tá e o bagulho do Lucian é 2 de mano tá de sacanagem tá de sacas famoso Kalista 3 de armadura o que é meio duvidoso a Kalista é um dos ADs que mais subiu em taxa de vitória recentemente tá se você pegar o gráfico você vai ver que ela deu uma flutuada e subiu recentemente então parece que o encaixe dela nesse meta principalmente depois das mudanças nos itens de lutador tá bem interessante então esse 3 de arma era bem relevante é mais relevante do que a média dos ADCs porque no caso da Kalista ela fica no corpo a corpo contra muita gente então esses 3 de arma são bem bem relevantes viu talvez seja o AD que seja mais relevante da 3 de armadura é bem relevante Zaya a multiplicador do crítico dela antes era 0.5% por 1% de crítica agora é 0.35% por 1% de crítica é eu não sei se vocês sabem eu vou mostrar porque muita gente não sabe disso mas a razão das penas da Zaya doerem tanto em você quando quando a Zaya é adversária puxa porque a sua Zaya não causa dano tô brincando a sua Zaya causa dano sim cara ah eu prefiro hack é que o AD a Zaya ele tem um a mais aqui ó chama todas as penas de volta pra ela causando dano físico nos inimigos que passam aumentado por 0 a 50% baseado no critical então de 0 a 100% de critical você vai aumentar de 0 a 50% do dano pra quem não sabe esse é o scaling é o scaling também óbvio de ter mais penas passando no cara mas é o scaling de critical por isso que a Zaya é um ADC muito estranho porque ela faz critical não só pros auto-ataques dela ela faz critical pra aumentar o dano do E então antes ele aumentava em 0.5 por 1% de critical que é o que tá escrito ali agora ele vai aumentar em até 75% por 1% de critical tipo ela pode ir de 0 a 100 de critical até 75% de dano eu vi muita gente falando que essa mudança ela é pouca mas assim é 25% de aumento no dano do E dela o que é muito relevante as pessoas não leram isso aqui isso é muito dano viu gente é 1 quarto do dano da skill quer dizer eu não sei se a matemática aplicava pra 1 quarto mas enfim é muito dano de qualquer forma então as mudanças aqui da Ashe e do Lucian elas são piada de mau gosto inclusive mas essa mudança da Zaya ela é bem relevante especialmente pra Zaya fazendo critical porque senão a outra não vai aproveitar tanto no entanto o grande problema dessa mudança aqui é que existem builds na Zaya builds de lethality que fazem um pouco de critical sem querer com a coletora então ela ainda mesmo fazendo lethality aproveita esse buff mas é um buff decente eu acho que segue um bom caminho na Zaya eu acho que o E dela é uma skill recompensante mesma coisa ali do Atrox ou Atrox que é um caminho interessante é que a Zaya precisa pensar que a Zaya lethality ela pode fazer a Last Whisper de critical então ela pode pegar até 50% fácil então boa mudança boa mudança é a Dominique a Dominique também tem ela tem isso ela consegue pegar 7 ganhou 7 de HP não 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 é piada se tornou piada viu gente o LOL está se tornando uma piada isso é piada eu não tinha lido não o 7 ganhou 7 de HP por level eu não sei se foi de propósito é muita coincidência né é muita coincidência né aí eu achei interessante que me perguntaram aqui no chat por que os buffs no Ash no Luce no Ash no Luce são piada é que é muito pouco entendeu tipo é muito pouco você aumentar se mexer em pouquíssimo do curso de mana do Q do Luce não muda muita coisa mexer na velocidade da flash da Ash não muda muita coisa é o tipo de buff que é pra inglês ver entendeu então tipo beleza o 7 ele vai ganhar cento e pouco de vida no final e que é bom pela itemização dele pela maneira como isso se relaciona com as skills dele não mas é engraçado o 7-7 né é de propósito provavelmente mesmo sendo em português então é bom com toda certeza mas não é tipo um absurdo de bom então é é isso Rumble 31 de armor pra 36 ó ó 5 de armor é muito tudo bem o Rumble tá da fossa né na fossa da fossa da fossa 49 de 1 em ratio 49 de 1 em ratio 5 de armor é muito tá o bicho ter 36 de armor nível 1 ainda pode meter uma Cloth armor na build pra fazer uns anos depois na jungle ele não toma mais tanto dano contra a jungle 5 é muito não jungle eu acho difícil eu joguei de Rumble jungle eu achei bem pra quem jogou de Rumble jungle antes é a mesma coisa do Silas agora esse Rumble como counter pick pra melee AD interessante porque é realmente muita armor gente 36 é uma armor base muito alta se o azar do Rumble na realidade é que não tem ele não tem míticos necessariamente bons pra ele se você olhar a build o melhor entendê-lo não é nenhum desses aqui o melhor item deles provavelmente é abraço demonico é o melhor item provavelmente do Rumble provavelmente e o jeito que ele build não é tão agradável pra ele hoje em dia isso aqui não é tão agradável pro Rumble runa também não tem nenhuma runa excepcionalmente boa você vê que eles estão usando cometa no mid cometa no top não é a melhor situação do mundo pra ele em questão de meta mas assim o Rumble é um pick extremamente sensível então fazer o bomb mask não fica tão bom porque ele fica muito squishy tipo a Leandre ela é um item que deixa ele muito squishy então a situação é estranha do Rumble com os itens é bastante estranha pelos itens mas o buff é muito bom bem bom mesmo nova Ryla ajuda ele então mas não tem espaço na build isso que eu estou mostrando aqui olha o que o Rumble está buildando tipo o problema do champion tem muito isso e ele faz Leandre pra ter mana é uma situação muito injusta pro Rumble em questão de de mítico e tudo é estranho é estranho hoje em dia o encaixe do meta quando a gente fala que o champion não está encaixando no meta a gente fala de uma coisa tipo isso aqui entendeu você vê que os itens que são bons pra ele dão muita mana em CDR não dão o que ele precisa não que ele não goste de CDR mas mana estão perguntando porque ele não faz coroa mana tipo e mano não é o que ele quer o Rumble ele quer uma coisa muito específica dos itens dele ele quer uma build muito específica mas enfim se lançar mais um mítico AP alguma coisa do tipo gelinho não seria bom gelinho é o que estavam fazendo bem antes mas o gelinho foi nerfado o que o Rumble ele quer ele quer HP pra ser um pouco mais tanque porque ele é melee ele quer algum tipo de armadura ou resistência mágica se der com HP pra combar penetração ele quer muita penetração ficou muito estranho mas ele quer muita penetração mágica muita, muita, muita e AP é isso que ele quer todas as skills dele causam dano o R dele é um absurdo e tipo olha a build que ele tem que fazer muito estranho é um bom buff agora o buff mais estranho do pet todos esse é o mais estranho de todos da Nico mano o cara comeu uns cogumelo mágico cheirou um negócio aqui fumou um bagulho pra pensar nisso aqui esse eu nunca vi quer dizer não desse jeito Nico tamanho do hitbox 80 pra 65 pra quem não entende hitbox é o tamanho da Nico é um quadrado tem vários quadradinhos assim que é o quanto que por exemplo se você der um skillshot na Nico ela tinha um hitbox de 80 então era o tamanho do que o skillshot acerta nela só pra vocês terem uma noção do que é 80 de tamanho eu vou dar um um reminder aqui de um champion que também se eu não me engano tem 80 eu tô abrindo aqui pra mostrar eu tenho quase certeza que ele tem 80 tem então esse rapaz aqui é o Thomas Thomas Kent o Thomas Kent que é um sapo gigante ele tem 80 de hitbox é esse gameplay radius aqui então a princípio por uma questão de acertar um skillshot por alguma razão a Nico que é um bicho magrinho minimamente tinha o tamanho do TK em questão de o quanto o jogo considerava o tamanho real dela pra uma habilidade que estivesse chegando entendeu o jogo tá contando o rabo dela talvez né porque esse bichado talvez dê o TK mas era esse nível e aparentemente alguém do gameplay design percebeu isso eu consigo entender o porquê que eles queriam aumentar o tamanho do skillshot dela porque ela tem várias mecânicas de se movimentar rápido e tal mas é no mínimo né estranho então a Nico fez academia Joko sim muito aeróbico em jejum não vem começar não eu ia falar que isso não funciona não essa não é discussão então tipo 15 de hitbox é muito bom mas é uma mudança que não é tradicional do LoL então aqui a gente vê uma mudança rara mudança diferente e boa porque você tem um campeão como a Nico que tem no kit dela essa ideia de ser mais elusiva de desviar de se esgueirar enganar o adversário ela ser menor vai fazer ela poder desviar mais ela tem move speed no W então bem legalzinho além disso ela recebeu mais coisas o Q dela dava de 40 a 120 de dano vai dar 40 a 140 então ela tomou 20 de dano em área pra ela toma 20 de dano legal legal é muito dano porque é dano em área é dano em área dano em área é roubado 20 não 60 é então aí é que tá ela ganhou 20 dano em área no Q dela só que o que acontece com o Q dela o Q dela estoura mais vezes estoura mais uma estoura mais duas então na realidade ela ganhou 60 de dano potencialmente 60 ela ganhou no mínimo 20 e potencialmente 60 de 20 a 60 então isso aqui é legal porra é muito dano 60 é dano demais 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 é muito dano mesmo e ainda por cima o Q dela foi de 20 a 16 pra 16 a 12 mano porque é assim sempre que vocês analisarem cooldown de skill vocês fazem o que eu sempre falo pra vocês fazerem que é se você não conhece o champion se você conhece você beleza nossa ela tá no hip velho tadinha mano ela tá no hip velho mas a gente consegue acessar mesmo no hip é coi não tem que ser quando tá no hip é porque a situação do champion tá triste não tem dados se você fizer assim você acesse do mesmo nossa nem assim PGG nem assim tá no hip mesmo mas eu consigo aí tá vendo a gente consegue a gente consegue dá pra dá pra dá pra fazer ah tinha que ter a lane né você consegue você consegue então estão vendo que skills que a Nico culpa que então essa é a mudança mais interessante possível pra ela porque ela tá ganhando o que que escala com nível cada vez melhor quanto mais nível na skill que ela upa primeiro e ela tá ganhando cooldown no W em todos os níveis 4 segundos em todos os níveis na skill que ela não upa então ela tá tendo o melhor buff possível pra ela de buff esse é o maior buff do patch de longe assim tipo de longe de longe de longe de longe de longe de todos o champion não é fraco cara a Nico sempre foi forte mas ela é específica de situação e ela tem pouquíssimo é tem pouquíssima exploração a Nico ela foi muito usada competitivamente contra a Kali quando a Kali tava roubada quando ela saiu e a Nico teve o problema da Nico AD né vocês lembram disso a Nico AD foi ali foi uma situação periclitante AD top a gente pressiona o ataque aquilo ali foi problemático aquilo ali foi problemático aquilo ali foi bem problemático aquilo ali meio que atrapalhou o champion porque eles tiveram que mexer nela pra ficar roubado enfim mas agora tá de boa agora tá de boa então essas são ótimas mudanças é o champion com maior buff maior número de buffs no no patch Nami eles reverteram eu não vi a tarde de vitória da Nami então eu vou ver aqui agora com vocês quem sabe faz ao vivo né eu não tenho ideia de quando a tarde de vitória da Nami diminuiu com uma mudança vamos descobrir aqui agora pelo que eu imagino foi muito porque né nossa será que foi tanto assim foi meu amigo é eu não imaginava que foi tanto né a gente vê aqui um declínio gigantesco tanto de peak ratio quanto de win ratio então eles mudaram o E dela então eles estão revertendo o nerf de dano eles fizeram o bagulho de aumentar o quanto de velocidade de movimento ele entregava e diminuir o tempo fazendo que ela seja ela decaia com o tempo e tiraram também dano então eles estão reaumentando o dano dela em 5 em todos os níveis no E como o E proca 3 vezes é a mesma coisa da Nico você acaba entregando 15 de dano de volta que é 3 habilidades ou autoataques e esse foi o mudança caminho do patch 12.4 ficou um pouco longo que tinha muita coisa pra gente conversar tinha muita coisa pra gente atualizar espero que vocês tenham gostado vou tentar nessa semana que está entrando tenha mais vídeos no canal porque eu sei que vocês sentem falta eu leio os comentários e vejo bastante e a semana aparenta ser uma semana mais tranquila por mais que tenha estreia da nossa querida B4 mas ainda assim é uma semana mais tranquila que a passada a passada foi punk muito obrigado a você que está assistindo se você puder se inscreva tamo junto e até a próxima tchau tchau